Porque agora, gente, nesse fim de semana, rolou aí o projeto Viva Verão lá na Praça Cairu. E quem esteve por lá na sexta-feira foi a Ana Portela e vocês conferem agora. O carnaval acabou. E os baianos e turistas estão como? Ainda não, já que a gente ainda tem essa semana de festa. Não acabou não. Boa, a melhor coisa que acontece com nós. Mas peraí. Peraí, peraí, peraí. Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Pois é, a Praça Cairu no Comércio recebeu nessa sexta-feira o projeto Viva Verão. Com grandes atrações e muitos convidados para esquentar ainda mais o clima em Salvador. O que eu vou, é volta com nós. Uma bonita, a água, 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 a água. Que despedida, boa! Próximo ano, temos mais. E quem fez a abertura do evento foi o bloco Malê de Balê. Levando muito swing, cultura e dança. Negros, negros, sudanteses partidários. Além disso, o Malê é festa, né? Aliás, a história do Malê se confunde muito com a de Salvador. Então, assim, eu estou muito feliz. E mais uma vez, aí a gente tem que tirar o chapéu para a cultura da nossa cidade. Que satisfação para o Malê de Balê estar podendo brilhantar esse palco maravilhoso com o maior balé afro do mundo, com a minha ala de canto, com a nossa percussão. É isso aí. Viva Salvador! Viva o Viva Verão! Salve as festas populares dessa terra. E o Malê de Balê foi a primeira atração a subir no palco. Mostrando porque é o maior balé afro do mundo. Animando todo o público que compareceu aqui na Praça Cairu, nesse projeto Viva Verão. É um trabalho também que o Malê apresenta. Em um número menor, dez percussonistas, quatro cantores, oito bailarinos, incluindo a rei e a rainha. Mas é um show pocket que a gente chama, né? Então é uma ilustração do maior balé afro do mundo. É uma sensação de estar representando um bloco afro. Não é só um sinônimo de que, ah, eu vou lá representar um bloco afro. Não é isso. Tem toda a importância, tem todo o faldeiramento. Porque eu sou representatividade para outros jovens. É um lugar de poder, né? Que a mulher preta se coloca. E eu agradeço ao bloco, né? Por estar, os jurados que me escolheram. E por estar esse ano à frente do bloco, me comprometendo e levantar a bandeira, como o Jefferson falou, das minorias. E para além disso, da mulher preta, que luta, que bota a cara, que dança e que enfrenta todos os problemas da sociedade. Muitas manifestações culturais também passaram pela praça. Como o cortejo Zambiapunga, tradicional da cidade de Nilo Peçanha, e as ganhadeiras de Itapuã. É muito importante a cultura de Salvador. E eu faço parte dela. Nós fazemos. A cantora Mariane de Castro subiu ao palco e trouxe o repertório do seu DVD Santo de Casa. Levando o público a experimentar a magia do axé cantado e representado. Eu estou muito feliz de estar aqui nesse projeto, especialmente trazendo o Santo de Casa, que é um projeto que a gente realiza há mais de 15 anos. E esse ano, nesse momento, na rua, para o povo, com Zambiapunga, ganhadeiras. Lia de Itamaracá veio de Pernambuco para cá. A gente está muito feliz. Uma lei de baleia também. Então, é um momento de uma realização de um sonho. Dessa sexta até domingo, dia 25, a Praça Cairu vai ser palco de 18 atrações musicais, como Cortejo Afro, Holotun, Glória Gouver, Banda de Itá, Timbalada, entre outros. Amamos música baiana, amamos nossa Bahia, amamos nossa Salvador, porque a nossa Salvador agrega não só os que moram, mas os que vêm de fora, com todo amor e carinho. Mandar um abraço para o Malê, toda a turma lá de Itapuã. O Malê aí que já tem uma história fantástica. Eles passaram lá no Campo Grande, quando a gente estava fazendo a transmissão do Carnaval, e eles trazem, como todo bloco afro, eles trazem a proposta diferenciada com as alas, as alegorias, e a percussão diferenciada e tão forte dos nossos blocos afro. Quero mandar um beijo também para a Mariene, Mariene roubou a cena quando Daniela Mercury passou ali no Campo Grande, a convidou para fazer um dueto de última hora, e ela quando pegou o microfone e largou a voz, parou aquele Campo Grande, aquela avenida. Linda demais, eu sou fã. Linda demais, eu sou fã.